Olá, amados irmãos, rapazes de Jesus, amor de Maria esteja com todos, hoje é domingo, dia 15 de novembro Nós estamos aqui reunidos para partilhar, refletir sobre o evangelho deste domingo que está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30 Passagem conhecida como a parábola dos talentos, que Jesus vai contar aqui de um patrão Que ia viajar para estrangeiro, chama seus empregados e confia a esses empregados a administração dos seus bens A um ele confia cinco talentos, a outra ele confia dois talentos e a outra ele confia um talento E vai dizer aqui no detalhe, conforme a capacidade de cada um Talento era uma moeda de um valor altíssimo Nós vamos entrar nesses detalhes aqui, mas Jesus disse que esse patrão confiou muito, um valor muito alto a esses empregados E foi viajar Um desses empregados que recebeu cinco talentos sai logo a trabalhar e lucra outros cinco talentos O que recebeu dois também sai a trabalhar com esses dois talentos e lucra outros dois E o que recebe um fica com medo e enterra esse talento Quando o senhor volta para prestar contas, ele chega com aquele que ele deixou cinco talentos E o empregado diz, senhor, senhor me deixou cinco talentos, trabalhei com esses cinco, lucrei outros cinco Então aqui os dez talentos, e o senhor faz um elogio àquele empregado Servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco Te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Da mesma maneira que recebeu dois talentos, senhor, recebi dois talentos Trabalhei com eles, lucrei outros dois Estão aqui quatro talentos que te pertence O senhor faz o mesmo elogio àquele empregado Servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco Te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria E chega aquele que recebeu um talento Senhor, fiquei com medo, sei que o senhor é um homem severo Que cole onde não planta, que ceifa onde não semeia Por isso enterrei o talento, está aqui o que te pertence E o senhor repreende aquele empregado Vai dizer, servo mau e preguiçoso E o senhor pede para que tirem o talento desse servo E entregue aquele que tem dez Veja bem, irmão, qual que é o centro da mensagem desse evangelho É nós devemos produzir frutos para Deus Colocar à disposição dos outros aquilo que Deus nos confiou Deus confia cada um de nós Coisas para serem administradas Pessoas, dons para serem colocados à disposição do outro E aquele que realmente entende isso E com aquilo que Deus lhe confiou Coloca aquilo a serviço do reino, a serviço de Deus Para o bem das pessoas Deus vai fazer com que frutifique cada vez mais E Deus vai elogiar essa pessoa e chamar a participar da sua alegria Que é o céu, a vida eterna Então, meus irmãos, nós devemos entender que nada aqui Nessa terra, nessa vida pertence a nós Nós administramos aquilo que Deus nos confia No caso, aquele que administra uma empresa Ou mesmo a sua família Ou aqueles dons, aqueles talentos que Deus nos dá Não é para serem guardados, enterrados Nós não devemos viver a nossa vida para nós mesmos Nos fechar a viver para nós Mas a nossa vida tem que ser uma oferta para as outras pessoas Para que nós possamos, assim, trabalhar para o reino de Deus Frutificar em boas obras para o reino de Deus Nós não sabemos, né? O Evangelho já vem nos alertando para isso, né? Nós não sabemos a hora que o Senhor vai chegar Quando vai ser a segunda vinda de Cristo Ou quando vamos nos encontrar com Ele no momento da nossa morte Não sabemos quando se dará isso Mas devemos refletir O que nós vamos oferecer para Deus Diante de tudo aquilo que Ele nos confiou Será que nós seremos como esse Que Deus confiou cinco talentos Ou dois talentos Para o Senhor estar aqui Os frutos daquilo que o Senhor me confiou Ou será que também vamos ser como esse Que recebeu um talento Senhor O que o Senhor me deu está aqui de volta Então, irmãos, devemos refletir muito sobre isso Deus concede a cada um de nós Coisas para serem administrados Deus concede a cada um de nós Algum talento Algum dom Para ser colocado à disposição do reino E aquele detalhe, né? Segundo a capacidade de cada um Deus nunca vai exigir de nós Mais do que aquilo que nós temos capacidade De produzir Mas devemos nos empenhar com todo esforço Para produzir O máximo Que nós pudermos, né? Daquilo que Deus nos confiou E aqui no finalzinho, né? Tem um versículo aqui muito interessante, né? Quando o Senhor pede para tirar o talento daquele um E dá o que tem dez Então vai dizer assim, ó Tirai dele o talento Versículo vinte 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 e oito Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento E dai-o aquele que tem dez Porque a todo aquele que tem Ele será dado mais E terá em abundância Mas daquele que não tem Até o que tem Ele será tirado Muitas pessoas não entendem isso, né? Quando não entende o contexto Fala, poxa Mas Deus pede para tirar aquele que tem um só E dar para os dez E dizer que aquele que tem Terá mais ainda E o que não tem Até o que tem Ele será tirado Mas é exatamente isso que quer dizer Aquele que partilha os bens Aquele que coloca à disposição do reino A sua vida Aquele que vive para os outros Deus dará cada vez mais talentos Meus irmãos Quem partilha o dom que tem Quem partilha os talentos que tem Deus dá sempre mais Agora aquele que se fecha E quer viver para ele Viver A vida para si Pode ter certeza Que nunca vai frutificar E até o que tem Até o dom que tem Que foi concedido o talento Vai ser tirado dessa pessoa Porque não frutificou Em obras para Deus Então Devemos sair do nosso egoísmo E que a nossa vida seja Para ser vivida para os irmãos Para o reino de Deus Para a obra de Deus Devemos Dar frutos Para Deus Essa é a mensagem Que o Senhor nos deixa Nesse domingo Um ótimo domingo Para você Para toda a tua família Uma semana abençoada Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém